Olá! Na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir, começam esta tarde as eliminatórias masculinas da Itapa Gaúcha do STU, Circuito Brasileiro de Skate. E também aqui no estúdio a gente vai falar sobre as imagens, a Copa Cidade de Porto Alegre, que chega na sua 28ª edição neste sábado e domingo em Porto Alegre. E tem ainda um final de semana com muito futsal, com disputas da Supertaça Farrupilha e da Copa dos Campeões. Bom dia! Muito bem! Estamos começando o TVA Esportes desta sexta-feira, o último aí da semana, falando sobre vela, porque a gente está recebendo Pedro Pessi, que é comodoro do Clube dos Jangadeiros, e vai falar com a gente sobre a Copa Cidade de Porto Alegre, que está na sua 28ª edição e que será realizada neste final de semana aqui na capital. É um dos eventos mais aguardados da vela, né, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né, Pedro? Bom dia, Marcelo! Bom dia, espectadores da TVA! É um prazer estar conversando contigo aqui. A Copa Cidade de Porto Alegre, realmente, pela 28ª, é um evento tradicional, em homenagem ao aniversário da cidade de Porto Alegre. E a gente vem realizando isso com muito sucesso e é, realmente, o início da temporada da vela é com a Copa Cidade. É, tradicional, já é tradicional. Já é tradicional. Março é tradicional a Copa Cidade de Porto Alegre. Bom, o que a gente pode falar em questão de números de participantes para essa Copa? Olha, a gente está pensando em torno de 30, 40 barcos de oceano, que já é significativo para o número de barcos que nós temos em Porto Alegre de oceano. Ele realmente se divide em duas etapas. Uma, que é realizada no sábado, são os barcos de competição, são medidos para que possam participar dessa regata. E a de domingo é um velejaço, onde todo cara que tem um barco, um velejador que tem um barco de oceano, ele pode participar. E, além disso, é um belo trajeto que nós vamos fazer, que é até a usina do gasômetro e voltamos. Que legal. Bom, como é que está a questão climática? Condições de água, condições do vento, qual a previsão, o que é possível, vamos dizer assim, a gente ambientar o público que vai poder acompanhar? Vai rolar de maneira tranquila? O que dá para adiantar disso? Eu vou dizer assim, a previsão do tempo, ele vai ter vento, entendeu? Vê o vento sul, provavelmente vai entrar no vento sul. Lógico, nós estamos preocupados porque o rio Guaíba está muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. Olha, eu que vivo há tempos nos jangadeiros, uma estiagem como essa está muito grande. Mas vai ter vento, acho que, para as duas regatas, para ser realizado. Esperamos que o vento sul entre para a gente nos ajudar mais ainda. E, bom, o caso é essencial, justamente, o vento sul ou o vento para que realmente o evento, vamos dizer assim, fique mais abrilhantado, brilhante. Lógico, e todo velejador gosta de um vento mais forte. Um vento forte porque aí, e o rio cheio, porque aí ele pode dar, fazer o seu trajeto tranquilo, porque tem calado, tem tudo isso, mas vamos ver, vamos torcer. Em virtude dessas condições, como tu falaste aí, da estiagem, o rio não vai estar tão cheio, foi modificado o trajeto de outras edições, da edição anterior, foi modificado? A gente já fez uma batimetria para a gente ver onde é que pode realizar a regata. A de sábado, a de sábado, porque é uma regata mais técnica, entendeu? Vai ser ali na Pedra Redonda. Então, a gente fez uma batimetria e a gente está com um calado ainda que dê para a competição, certo? O vento, a gente sabe que isso a gente está acostumado também, uma regata sem com pouco vento ou muito vento, mas tendo calado é o suficiente para não encalhar os barcos. E na de domingo, nós realizamos esse evento. Se for possível, esse é um, vamos dizer assim, um velejasse, é um percurso praticamente onde tem um certo calado. Então, aí o pessoal vai lá para fazer esse passeio belo até lá e mostrar para a população que o Rio Guaíba é muito bonito. Legal. Bom, justamente isso. Como a população, o público em geral, ele poderá acompanhar os dois eventos? Os dois eventos. E até o pessoal para se programar, a partir de que horas, mais ou menos? Está prevista, está a largada em torno de 14 horas, está? A da Pedra Redonda como a do domingo, às 14 horas. Lógico, a raia dessa de sábado, ela fica na Pedra Redonda. Aí fica para a população um pouco distante da margem, fica ali praticamente perto da Vila Conceição. Mas é de domingo velejasse, a nossa ideia é largar dos jangadeiros e até a boia que tem bem na frente do gasômetro, contornar e vem. Então, a população aí vai poder, possível, participar. Essa vai ser possível na sua plenitude. E, lógico, quem estiver no Pontal vai aproveitar muito bem essa região. Exatamente. É bem, fizeram uma, adiantaram um pouquinho mais, o pessoal enxerga um pouquinho mais também. Pedro Pesce, Comodoro do Clube dos Jangadeiros, muito obrigado. Bom evento para todos nós. A gente vai dar uma olhada lá, tá bom? Obrigado. Marcelo, te agradeço muito e nós estamos sempre à disposição da TVE aqui e principalmente para a área de esporte. Quando precisar, pode, conta conosco lá. Sempre. Muito obrigado. Obrigado e um boa tarde para todos. Boa tarde. Bom, a gente vai falar agora, porque a gente vai, vai falar de skate, porque a gente vai para as pistas do skate, pois hoje começam as eliminatórias da etapa de Porto Alegre do STU, o Circuito Brasileiro da Modalidade. Quem traz as informações é a Simone Feltz. Já está quase na hora, Marcelo. Na verdade, por causa do sol forte, houve uma modificação na programação. As eliminatórias masculinas, que já deveriam começar hoje de manhã, foram transferidas e iniciam a partir das 15h30 no parque e no street para a modalidade masculino. Depois, no sábado, aí sim, começam os femininos e os masculinos, os melhores ranqueados no país, já entram direto na semifinal, assim como esses que vêm das eliminatórias. E a grande final de todas as modalidades e gêneros acontece, então, no domingo. Quem está se preparando para entrar na pista hoje à tarde é o Lucas Teixeira, que vai ser, de certa forma, homenageado e vai representar todos os skatistas históricos de Porto Alegre abrindo a pista, Lucas. É, para mim é uma honra, né? Eu estou andando de skate desde 1971, 2 ou 3, por aí. Então, tenho 59, então dá uns 50 anos, um pouquinho mais. O skate tem um espírito de agregação das pessoas, de aceitação geral. E aqui na pista de skate, em volta do skate, parece que todas essas divisões que a gente tem sociais, as várias que nós conhecemos, elas se apagam e fica uma coisa só em comum. Então, não tem diferença de idade. que a gente vê em outras situações, né? Idade, de preferências, de gênero, de qualquer coisa que a gente... Não se fala em política, é um momento de união e, em vez de dar divisão que existe no país aqui, é união aqui dentro. O Lucas, então, vamos esperar as manobras radicais que ele vai apresentar na pista. Mas, antes disso, você vai conferir aí uma reportagem que a gente preparou para falar exatamente desse lifestyle, de como os atletas se preparam, em especial, as meninas do skate. Concentração, treino, dedicação, muitas vezes exclusiva. Definitivamente, não é só um esporte. Ser atleta é uma opção de vida. A nossa vida transforma, desde a hora que a gente acorda, em respirar, se alongar, comer bem, dormir bem, se preparar para ir lá, dar o seu melhor em alto nível. Então, transforma realmente uma vida. No caso do skate, tudo acontece ali, ao redor da pista. Aliás, pela quantidade de mochilas, o dia é longo. E para toda a família, porque muitos atletas passam semanas longe de casa. Daí, até estudar vira maratona. Quando viaja, como é que fica? Eu falto nas aulas, né? Mas, é... tem que competir. E, ao mesmo tempo, faz muito trabalho em casa, daí faz prova, recuperação. Toda vez que eu viajo, eu faço minhas lições de casa no hotel, né? Para não ficar pendentes. A Helena Laurino tem só 10 anos. E algumas confissões. Meu primeiro skate foi da Barbie, de brinquedo. Aí, depois, foi melhorando os skates. É muito bom. Pensar que você está voando. É muito bom. Voos que aceleram o coração do pai, mesmo experiente com competições. Cristiano foi ortopedista da Seleção Brasileira de Atletismo em três Olimpíadas e gerente médico dos Jogos no Rio. Sempre trabalhei profissionalmente, atendendo atletas, prevenindo as lesões, atendendo em loco e atendendo depois no consultório, operando. E aqui é uma situação diferente. Eu sou como pai da minha filha, criando um ambiente de prevenção. E, ao longo do tempo, acontecem problemas. E eu ajudo alguns atletas que precisam. Esse talento, aliado a muito treinamento, dedicação e amor, faz com que ela vá para frente. O skate brasileiro revela talentos e conquista o mundo. Pois o STU, o Circuito Nacional, reúne as novas gerações e os profissionais que representam o nosso país internacionalmente. O skate brasileiro também está, cada ano que passa, aumentando mais. As meninas estão vindo com manobra, estão vindo com força. E, meu, é um treinamento para as competições de fora. Então, tá bom, a gente tem que focar isso, andar de skate e fazer o que a gente gosta. O Tóquio adiou um pouco o sonho? Ainda tem o sonho para a Marisa? Bom, eu sempre tive o sonho de ir para a Olimpíada. Então, quem sabe, na próxima eu estarei aí, vou fazer o que for possível. E é isso. Sonhos que se transformam em objetivos. E são individuais, já que o atleta é o responsável pelas próprias manobras. Mas cada uma é celebrada coletivamente. É tudo pensado, treinado. E não é de um dia para o outro, é tipo anos. E aí, quando um amigo acerta a manobra, a gente comemora. E isso dá uma energia boa, que a gente também quer acertar uma manobra bem legal, o quanto, e comemorar junto. O skate é isso. A gente cai, levanta e manda de novo. Então, acho que a rotina de todos os skatistas mudou agora, com essa corrida olímpica, né? E ficou melhor. A gente fica um pouquinho bem mais ativo no dia. Só esse começo de ano agora teve cinco viagens. Então, a gente está sempre junto. E a viagem normalmente dura dez dias. Então, é o tempo todo a gente se vendo. A gente anda aqui agora, vai todo mundo almoçar junto. Então, isso é muito legal para pegar uma boa convivência. É a família do skate. É a família do skate. E família sempre tem seus exemplos. Dois títulos mundiais e vencedora da primeira etapa do STU em Criciúma. A Pamela Rosa tenta uma vez. Respira. Vai de novo. E uma terceira vez, se for necessário, para acertar. Eu sou uma pessoa que não gosto de perder, não gosto de desistir fácil. Então, vai até o final. E eu acho que a maioria das minhas competições que eu ganhei foram assim. Eu acho que é uma superação muito grande, né? Porque as pessoas veem na TV e falam, putz, por que ela está errando? Isso e aquilo. Só que são muitas poucas pessoas que sabem o que está acontecendo por trás. Se não tem uma lesão, se não tem isso, tem aquilo. Então, eu acho que isso já tem um espírito aqui dentro de mim. Cada competição é uma evolução, né? E o nível de skate feminino está crescendo cada dia que passa. Então, essas competições são boas para mostrar o alto nível. É bom também para treinar e pegar mais experiências. E poder ajudar também essa nova geração. Que elas me incentivam e eu consigo também incentivá-las de alguma forma. E a gente se sente em casa, né? No Brasil, onde a gente chega, a gente é muito bem recebido. E a gente tenta mostrar o máximo de sempre os dois no osso e o skate no pé. Agora, futsal aqui no TVA Esportes. A Copa dos Campeões 2023 abre hoje em Carazinho a temporada da Federação Gaúcha de Futsal. No dia das oito da noite, acontece o duelo entre os campeões 2022 da Copa RS, a Sercesa, e da Série Prata, a Ser Santiago. Na sequência, neste sábado, as duas equipes enfrentam a atual campeã da Série Ouro, a ABF de São Lourenço do Sul. Já a Supertaça Farroupilha definiu os semifinalistas. Com vitórias na tarde de ontem, Serro Largo Futsal e Horizontina garantiram presença entre os quatro melhores. O Serro Largo Futsal manteve o 100%, vencendo a ACBF por 6 a 1. Já o Horizontina Futsal bateu o Penharol por 4 a 1, assegurando a segunda posição do grupo A. Pelo grupo B, o anfitrião Guarani Futsal encarou o até então líder Passo Fundo Futsal. Com mais volume de jogo, o Bugri venceu pelo placar de 1 a 0. Com o resultado, o Guarani assumiu a liderança do grupo, deixando o PFF na segunda colocação também classificado. As semifinais acontecem amanhã. Passo Fundo enfrenta a Horizontina e o Guarani pega o segundo lado. A grande final ocorre no domingo. Também no domingo, dia 19, acontecerá a final da Supertaça Farroupilha Feminina. O jogo será decidido entre Alá, campeã da Tarça Farroupilha, região dos Vales, e Mauji, campeã da região sul. A gente encerra a semana destacando a abertura do Gaúcho de Rali de Regularidade 4x4, que acontece neste sábado em Gravataí. Vamos ficando por aqui e voltamos amanhã com a edição de sábado. Até lá, tchau, tchau.